Boa pessoal, boa nota para mais um vídeo hoje, hoje o vídeo vai ser diferente, hoje vai ser a mostrar o meu primeiro presente que eu recebi de um amigo meu que é o Tino, o Tino é um abração, o presente é top, se não fosse top eu não ia fazer este vídeo, por isso é mesmo engraçado, vocês vão se rir muito mesmo, por isso partilhem nisto ao máximo, porque vai dar para rir, mas para rir mesmo, por isso bota lá top o vídeo, e deixe aí também o like zoom, e se forem novos subscreve para não chegar aos 9 mil mais rápido possível, para ir para os 10 mil, até o natal vai ser complicado, mas eu confio, por isso bota lá, hoje o vídeo vai sair mais cedo, por isso bota lá, quer dizer, estou a dizer isso, mas assim vocês reparam, não é, cá me morcam com saúde, por isso, vamos lá, a primeira coisa que eu me deu foi ó, uma saquinha de guamas, olha, está bosta, vamos ver se esta merda é boa vamos lá, vamos lá vamos lá quando você, a loja caralho e a da pinta e a da pinta e a da pinta oh puta, esperei, olha, olha, esperei nem aí que eu já volto olha, já está aqui a puta da minha, olha o que é isto Ah É isso E bom É bom É bom o ligadão ligadão tem olha vamos abrir agora esta bosta aqui isso é bom também são muitos agora vou ver os outros as primeiras duas coisas são longas, são assim básicas, são boas para que virem se as últimas duas são as melhores olha a garrafa a garrafa oi oi que é? oi 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 que é? oi oi que é! oi 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 É aquela tanto que eu dou duas pontas moço, olha lá, agora a minha vez deu parte, quase a ser minha, olha moço, como é que é esta merda moço? Olha o Tino, olha, quando for dar uma, eu digo assim, usa estas colequinhas, olha, moço, olha que colequinha que ele me deu, é os tias, meu, eu não sei se isso tem uma foto ou assim, mas é os tias, olha, olha para as colequinhas que ele me deu, umas colequinhas, moço, que espetáculo. Olha, digam a verdade, se não é um espetáculo, as colequinhas. Vou lá cá. Oh meu, isto meteu-me assim no rio, mano, deixa-me ver se cheira a coana. Vou aqui. Vamos lá, vamos lá fazer. para outra, não cheira, não cheira, não cheira, não cheira, não cheira a grilo, vamos agora usar, agora vamos a outra, olhem, 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 olha que eu me deu, olhem, foi essa merda, esta merda está, caramba, vamos lá, eu disse para eu abrir aqui um, vamos lá abrir a toma, olha, pode abrir um, não sei o que é que eu vou fazer, mas vamos abrir, vamos abrir, foda-se, espera-me aí que eu já volto, oh time, tu, não sei, mas eu acho que andaste agora esta merda já, caralho, oh moço, vem aí, foda-se, oh maninho, já está aqui em fim, olha, ainda te faltou, está, caraca, meu, moço, vamos ver se cava aqui a mão, se foder, oh moço, está podre, vamos lá, vamos lá ver se cava puta, puta de mamão, aqui moço, vamos lá ver se cava aqui uma puta de mamão, é da puta, oh, vamos virar para adeiro, moço, oh moço, oh time, não andaste com isto na gaita, pois não, digo que não, moço, vamos ver se está para bater palmas lá dentro, foda-se, oh moço, esta merda, cabe tipo a puta do braço todo, oh moço, é para isto, pois esta coisa de parda aí, moço, oh, faz gastar uma assim e outra, e outra na gaita, moço, a rir com ele, oh, olha lá, vai caber, vai caber as duas, moço, caber as duas, caraca, oh moço, já, estica para caralho, moço, oh moço, ai caralho, oh time, esta merda é boa caralho, mas foda-se, lógico, andaste com esta merda na gaita já, assim, cheirar leite, oh, espero bem que vocês tenham gostado, maninho, do vídeo, estas minhas prendas, maninho, aqui é uma gaita, os outros dois, fica aqui, e este aqui está, oh, está ótimo, maninho, está ótimo, foda-se, oh, isto é farreiro, meu, maninho, espero bem que vocês tenham gostado, vamos acabar a dar o vídeo, a minha, a minha prenda, a primeira prenda de Natal, obrigado ao Tino, maninho, e um abraço para ti, e um abraço para vocês também, espero que tenham tudo bem com vocês todos, e, já sabem, fui, oh, não vou esquecer, beijinho, oh, fogo, E aí, cedinho, mas foda-se, as colegas de me encher a grelha, o fogo, oh, Tino, podia me dar ali umas coleginhas a encher a grelha, o fogo, que seria só, céuzinho, fica bem, grande abraço para vocês todos, e, não esqueçam de deixar aquele like só, e, sigam-me no Instagram, sigam-me no Instagram, que eu, respondo a vocês todos, que deem, que eu manda um vídeo, a dizer, grande abraço, eu assim, eu mando, maninho, Por isso, tchauzinho, fiquem bem, até uma próxima e fui!